Nós estamos no bairro Jardim Santa Mônica, em Sinop, na rua Alberto Baranjac. Neste endereço, mais um homicídio foi registrado aqui no município. A vítima foi um homem de 39 anos, identificado como Gleison Barbosa Carneiro. O fato aconteceu em frente a essa casa noturna, onde nós estamos, por volta das 4 horas da manhã desta quarta-feira. Aqui no local a gente consegue verificar poucos vestígios, até porque choveu nesta madrugada aqui no município de Sinop. A gente encontra jogado aqui no local um chinelo. Não se sabe se esse chinelo pertencia ou não à vítima, mas foi nesse exato local onde este crime foi registrado. Agora nós estamos em frente a um hospital particular que fica na Avenida dos Flamboyantes, no bairro Jardim Paraíso 2, para onde foi trazida a vítima. O que aconteceu foi o seguinte, uma médica que trabalha aqui no local foi quem chamou a polícia militar, informando que uma pessoa vítima de esfaqueamento deu entrada aqui no box de emergência da unidade hospitalar. Ela informou aos policiais que foram feitas tentativas de reanimação da vítima, mas sem sucesso o homem acabou não resistindo e morreu. A médica contou ainda que a equipe entrou em contato com a esposa da vítima e a esposa contou que mora no município de Altamira, no estado do Pará, e que o homem que acabou morrendo nesta ocorrência tinha vindo para Sinop em busca de emprego. A polícia militar já confeccionou um boletim de ocorrência e encaminhou para a polícia civil. Uma equipe da polícia civil já esteve também aqui no hospital particular para coletar informações que possam ajudar nas investigações. Até o momento não há informações sobre a identificação nem a prisão do homem ou da pessoa que foi responsável por cometer este homicídio aqui no município de Sinop. A polícia civil já esteve também.